Olá, Caio, retorno aqui da nossa amiga Mulher Ciumenta. De ontem? De ontem. A gente... Ciumenta com força. É, com força. O dia com força. Né? E eu disse a ela o que aguardava ela se ela se mantiver nesse espírito de ciúme. Sim, Caio. Esse é o trágico. E ela conta que ela tá no terceiro casamento dela, né? Uma pessoa com esse ciúme todo? Não segura, gente. Vai ao quarto, ao quinto, ao sexto, tanto quanto haja homem iludido na chegada, pra depois ser oprimido na estada, pelo ciúme dela. E aí? Ela disse que era assim. O Caio, ontem eu mostrei ao meu marido a reprise do Papo de Graça, das 16 horas. Disse a ele que eu havia escrito pra você. E ele assistiu e me deu os parabéns pela atitude. Caio, eu vou mudar. Amém. Tomei uma decisão. Amém. Eu nunca tinha conversado com ele sobre o meu pai e as coisas que ele fazia comigo e com a minha mãe. Porque meu pai é pastor, sabe? Aí piora. É. A revolta fica mais profunda. Fica, né? A amargura é muito maior. É porque ela é banhada pela hipocrisia. Hipocrisia. Quanto mais hipocrisia, mais revolta. A pior injustiça, sem hipocrisia, revolta muito menos do que as injustiças dissimuladas, cobertas de toda hipocrisia. Essas são insuportáveis. É verdade. Mas ontem a gente conversou, sabe? Eu chorei demais. Contei pra ele sobre o medo e o grito sufocado que sempre vi nos olhos da minha mãe a vida toda. Falei com ele que tinha medo de ser reprimido, igual a ela. Eu disse que ele, ele disse, ele disse que sempre soube que quando o evangelho de verdade me alcançasse, haveria mudança em mim, sabe, Caio? Amém. Caio, valeu. Amém. Estou disposto a procurar até um psicólogo. Nós temos sete anos de casado, uma família linda, somos um casal jovem. Eu estou no terceiro casamento, porque dois casamentos já se acabaram por causa do meu jeito possessivo. É. Mas agora vi que a errada sou eu. O seu jeito é totalmente insalubre pra qualquer conjugalidade. É praticar e envenenar, conforme eu falei a você no dia de ontem. E eu repito, meu site, leia tudo sobre ciúmes lá, o Novo Testamento de Carreirinha, você vai ler e vai procurar a minha irmã Ana Daraújo pra fazer via Skype algumas sessões pra ver se ela te encaminha até pra pessoas que presencialmente ela confia aí perto de onde você mora. É a minha sugestão. E muito obrigado por ter retornado, sobretudo, pro bem de vocês. Deus ajude, fortaleça, ilumine e dê alegria ao seu coração pela responsabilidade adulta e livre que você assume, em razão da qual você faz agora escolhas em seu favor e em favor da vida. Não aquelas escolhas suicidas que você vem praticando contra a sua existência, contra a sua felicidade. Beijo pra você, amiga. Qualquer necessidade, a gente tá por aqui, tá bom? E aí, Eduardo? Aí ela termina, fala, meu casamento tava acabando, mas eu entendi as minhas paranoias, já chega. Amo meu marido, ele me ama. Muito obrigado por tudo, Caio. Amém. Vem me vê, TV. O canal é você. Vem me vê, TV.